Gente, ó, já coloquei aqui dois dentes de alho, banho de fogo, tá? Aí eu vou deixar dar uma fritada aqui nesse alho, pra eu pôr algo no fogo, tá? Já lavei o arroz, tá ali escorrendo, tá? Aqui, gente, na panela de pressão, ó, tá cozinhando feijão, tá? Aham. Não. Gente, eu tô com esse pedaço de pernil aqui, é só um quilo. Aí eu vou fazer ele agora pro jantar. Vai inteirar o restante de frango que tem aqui, tá? Ó. 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 Vamos lá. 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 já está pronto aqui eu estou esquentando o resto de frango de ontem o arroz também já está pronto e aqui ó, está quase pronto e aqui ó, estou terminando de fazer uma salada, falta por tomate e cebola, mas daqui a pouco vai estar tudo prontinho gente, passando aqui para finalizar o vídeo para vocês aquele videozinho que eu fiz curtinho, gente, mostrando como eu faço a minha carne de porco na panela sem pressão, porque carne de porco também, ela é molinha, né gente então não precisa, gente de ficar cozinhando na pressão então foi uma receita facinha na janta, coisinha bem simples também, só para inteirar a mistura ali, né, e para as meninas levarem marmita no outro dia então foi nada, né foi só uma carnezinha simples mas resolvi mostrar para vocês e agradecer, gente, pela presença de vocês sempre no meu canal sempre me fortalecendo ali, tá com comentários, com like com a presença de vocês muito obrigada a todos, tá obrigada mesmo de coração e espero que continue assistindo meus vídeos até o final deixando like, comentários, tá bom muito obrigada gente de coração mesmo, tá e até o próximo vídeo se Deus quiser beijo no coração de cada um de vocês e aí